Música O presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro, irá à Agência Nacional de Trânsito e Transportes, a NTT, para discutir assuntos relacionados ao trânsito que cortam as rodovias federais e que passam aqui na cidade de Anápolis. Qual será o tema a ser tratado nessa agência, vereador? Na verdade, nós estamos há algum tempo já chateados com o descaso da concessionária que administra esse trecho que corta a nossa cidade, triunfo com cebra, em relação à podagem do capim, ou seja, os viadutos, as rotatórias estão com dificuldades de trafegabilidade devido ao alto mato nesse período chuvoso. Também a visibilidade comprometida, também o fechamento dos acessos aos bairros, como o acesso ao Tesouro e o acesso ao bairro de Lourdes, ali nas rodovias, porque eles chegam, fecham e não justificam o que está acontecendo, qual o motivo e deixam a população ilhada. Então nós temos essas reclamações junto à NTT, que é a responsável pela administração, pela regulamentação dessa administradora, e nós iremos à Brasília para trazer uma solução, sem falar também na malha asfáltica, dentre essas vias laterais que estão realmente prejudicadas. A gente sabe que o período chuvoso traz aí algum transtorno, mas precisa ser corrigido, porque pode causar também algum acidente, podendo até ceifar algumas vidas ali da população. Quando será o encontro? Amanhã, quarta-feira, às 11 horas, na NTT, em Brasília. Música 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 Música